Olha, dois grandes buracos na esquina da Rua Nestor Vitor com a Avenida Ayrton Senna da Silva estão causando transtorno na vida dos motoristas aqui em Paranaguá. Os motoristas até tentam desviar, mas é inevitável. Quem passa diariamente pela Rua Nestor Vitor no cruzamento com a Avenida Ayrton Senna cai no buraco. A Rua Nestor Vitor é uma das principais vias de acesso ao centro de Paranaguá. Diariamente passam por aqui milhares de veículos, sendo automóveis de passeios, motocicletas e também caminhões, porque ali existe uma grande quantidade de armazéns. E por isso, abriu-se dois buracos aqui. E essa situação está há cerca de 30 dias ou mais. O seu Enéas, que é comerciante na região, explica que o buraco tem causado muita dor de cabeça para os motoristas. E além disso, eles, para tentar escapar do buraco, acabam invadindo a pista contrária, possibilitando até mesmo uma colisão frontal. Realmente a situação aqui é um pouco complicada, porque o buraco realmente está muito grande, né? E atrapalha bem os motoristas aí nesse contorno aqui. Apesar das inúmeras reclamações, as autoridades ainda não resolveram o problema da via. Além de representar um risco para a segurança dos motoristas, o buraco também pode danificar os veículos, causando prejuízo aos condutores. Até que o problema seja resolvido, é recomendado que motoristas evitem passar pelo trecho e encontrem vias alternativas. E se caso não ter como desviar, é preciso bastante atenção ao passar pelo buraco. Bom, na verdade, ali apareceram três até, mais do que os dois que a gente havia mencionado. Esses dois que estão bem na pista, ali onde os carros acabam caindo, já revelam até a pedra de um primeiro pavimento que foi colocado ali. Agora tem aquele mais próximo ali dos bueiros, que também está uma cratera ali a céu aberto. E aí